Tá vendo que minhas pernas já ficaram, ó, meio metalizadas. Olha aí, galera, que legal. Fala, galerinha! Beleza? Esse Quest Game é o Brasil na área também pra vocês. Mais do vídeo de Blocks Fruits. É isso aí, galera. Dessa vez, eu vou estar mostrando pra vocês onde vocês podem estar conseguindo, ó, o haki do armamento. É como se fosse uma espécie de armadura que você pode estar aí conseguindo e você, quando upa ela no máximo, ela pode estar te ajudando bastante, valeu, galera? A maioria das pessoas tem aqui no jogo e usam, valeu? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, galera. Conto de vocês pra atingir as metas de inscritos e também, galerinha, pra dar o canal crescer. Tamo junto. É nóis. Galera, não esqueça de entrar no nosso grupo do Discord, tá? O link vai estar na descrição e também temos o nosso grupo do Roblox, que tem várias roupinhas, galera. Vocês podem estar acessando lá e comprando, se puderem, né? É de 5 a 7 Robux. Caso não consigam, não tem problema, galera. Então, galera, você só seleciona uma lá e marque com a estrelinha de favorito que vai estar ajudando bastante, valeu? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, galera, pra quem não sabe, pra quem não assistiu o último vídeo de Roblox Fruits que eu fiz, eu enfrentei o boss dessa vila aqui, ó, chamada Jungle. Essa ilha aqui é Jungle. E o boss que tem aqui é o Rei Gorila, que ele fica lá naquela ilhazinha ali, ó. Partindo daqui, galera, agora a gente vai lá atrás do haki, galera, do armamento. Vamos lá, galera. É aqui, ó. Ó, eu tava ali naquela ilha lá. Uh, que é lá onde você enfrenta o Rei Gorila. Opa. Aí, galerinha, vocês vão ter que, ó, prestem atenção. Estou saindo, ó. Eu vou seguir aqui reto, ó. E vou lá na frente, naquela ilha lá, que ela é meio quadradona, galera. Acho que é uma boa dica aí pra vocês. É só ver que essa ilha é uma lá ou quadrada. Em comparação, ó. As outras. Vai demorar um pouquinho. Você aí que tem esses barcos já, né? Tem a Burguês e a Burguês Safada que tem os barcos. Bando de Burguês Safado! É, vai ser bem mais rápido. Eu tô usando aqui esses... Esse barquinho aqui que é grátis. Por isso, é demorando um pouquinho. Valeu, galera? Mas nem demorou tanto também. A distância é pequena. Estamos chegando aqui, ó. Pera aí. Vamos estacionar aqui, galera, ó. Ó, na Frozen Village. É na Frozen Village, ó. Uh! Nossa, mano. Aí sim, hein. Toma conta aí, garoto. Do meu barquinho, hein. Ó, galera. Sempre que vocês virem numa vila nova. Vocês têm que fazer aqui, ó. Sempre procuram esse. Set Spawn Point. Cliquem aqui, ó. E já aceitam. Certo. Pra que isso? Caso eu venha morrer aqui. Eu consigo... É... Eu vou spawnar aqui. Por exemplo. Se eu tivesse ido na Ilha dos Macacos, lá. E... Não tivesse pegado o Spawn. E o Gellar me matasse ou até mesmo o Boss. Eu ia pra última vila. É... Que eu peguei esse Set Point aqui. E se eu não tivesse pegado em nenhuma. Eu ia, talvez, pra inicial, galera, ó. Sempre pego esse daqui, ó. Isso aqui é sempre bom. Opa. Então, galera, ó. Eu tô aqui, ó. Assim que vocês chegarem, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Uh! Ó, eu tô pulando assim, galera. Porque eu peguei o Sky Jump. Se vocês não viram... É... Num vídeo. Eu mostrei também como pega. Qual é o valor dele. Vou deixar linkado com isso daqui pra estar ajudando vocês, ó. Chegou aqui. Vocês vão vir pra cá. Vou correr aqui direto, ó. Desce aqui. Desce aqui. E vão chegar aqui nessa parte, ó. É tipo uma... Caverna meio escondida, ó. Vocês vão entrar aqui, ó. Peguem sempre esse baú aqui, galera. Dinheiro é sempre bom, né? É verdade. É, garoto. E vão falar com esse senhorzinho aqui, ó. Vocês vão clicar aqui. E vão vir aqui, galera. Sky Jump foi o que eu ensinei no último... Num vídeo... De... Blocks Fruit. Só que agora é o aprimoramento, galera. Vocês vão clicar em aprimoramento. Eu não vou clicar em aprender porque eu já tenho. E ele custa aí a bagatela de 25k, galera. Tudo isso? É, muita coisa. Se você não tiver... Tem que dar uma farmadinha aí pra estar conseguindo. Valeu, galera. E depois que você conseguir, galera. É só você apertar aqui, ó. A letra J. Tá vendo que minhas pernas já ficaram, ó. Meio... Meio metalizado. Olha aí, galera. Que legal. Show de bola, hein, galerinha. Para desativar, é só clicar no J. E depois eu vou fazer... Eu pretendo fazer um vídeo, galera. Ensinando vocês como tá upando ele. Valeu? Eita, mano, ó. Que é isso, hein. Quando ele fica no máximo, o seu corpo todo é completo com essa... Com essa armadura de metal. Eita, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Coloca o seu like pra meter meus inscritos. E também, galera. Dê essa forcinha aí. Fala aí pros seus amiguinhos que eu tô trazendo essa série de Blocks Fruit. Saindo um pouco de Xindo. Valeu, galera. Tão junto. É nóis. Tchau, tchau.